E aí E aí E aí E aí Eu vou por fora da volta nisso E aí 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 Entra aqui? Não tem o nosso aqui? Não, o nosso está ali Vai, 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 vai Para onde? Vai lá para o banheiro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é que é que é? Mort 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 Cão boa Cão boa Joe Eu não mirei Você descontou, né? Eu não achei que vocês iam entrar, mano Ele falou que tem mais ele? Eu não achei que vocês iam entrar Não botei fé, eu fiquei parado assim e falei que não vamos ver